Ela gosta de mim e eu gosto dela Só que eu não consigo, esse é uma xereca Só que eu não consigo, esse é uma xereca Só que eu não consigo, esse é uma xereca O coração quer você e meu peru que é putaria Eu fico dividido entre amor e a sadia Eu fico dividido entre amor e a sadia Eu fico dividido entre amor e a sadia